Faleceu também neste fim de semana, no sábado, em Criciúma, Francisco Dilson Freitas, aos 84 anos. Dilson foi vitimado pela Covid-19. Dilson, ou Dilção, como era mais conhecido, era filho do já falecido empresário Dilmício Freitas. Aí na foto ele aparece ao lado do filho Gustavo. Dilson deixa sete filhos e foi sepultado no cemitério municipal de Criciúma, ainda no sábado.